Música E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Os 16 benefícios da groselha preta para a saúde. A groselha é uma das frutas mais nutritivas, mas a maior parte das pessoas ainda não descobriu os benefícios da groselha para a saúde. Elas contêm muito mais vitamina C do que as laranjas, são ricas em potássio e também contêm quantidades moderadas de caroteno, uma forma de vitamina A. As groselhas contêm outros antioxidantes, como fenóis, incluindo as antocianinas e vitamina E. Então veja os 16 benefícios da groselha preta para a saúde. Alto poder antioxidante. O que dá a este produto o poder de prevenir ou tratar diversos tipos de doenças, como câncer, Alzheimer, doenças cardiovasculares, diabetes, artrite reumatoide e outros. Além disso, a ação antioxidante deste fruto de coloração roxa ajuda a diminuir as gorduras em excesso. A ação antioxidante do fruto também ajuda a reforçar o seu sistema imunológico. Melhora o seu metabolismo. Pesquisas comprovam a diminuição da absorção de sacarose e insulina no organismo. Com isso, a glicemia não sofre picos, o que diminui o acúmulo de gordura e você consegue emagrecer. Sistema cardiovascular. Comer groselha preta em uma base regular e moderada é muito benéfico para o nosso coração, pois ajuda a manter nosso coração saudável e reduz o risco de vários problemas cardiovasculares, como ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, batimentos cardíacos irregulares e etc. Controla a pressão arterial. A groselha preta é muito benéfica para os indivíduos que estão lutando com hipertensão arterial. Assim, o consumo regular e moderado da groselha preta ajuda a reduzir o risco de hipertensão. Rica em ácido graxo ômega 3. A groselha preta também é uma boa fonte de ácidos graxos ômega 3 e a presença de ômega 3 a torna muito benéfica para a regulação do nível de colesterol em nosso corpo. Reduz o risco de infecções bacterianas. O consumo regular e moderado de groselha preta é também benéfico para reduzir o risco de infecções bacterianas, como a infecção do trato urinário e outras infecções. Evita a inflamação gastrointestinal. As groselhas são uma fonte rica de vários antioxidantes e outros compostos, como taninos, antocianinas, fitonutrientes e etc. A presença desses compostos as tornam muito benéficas para prevenir a inflamação gastrointestinal e cardiovascular. Controla o nível de açúcar no sangue. O consumo regular e moderado de groselha é muito benéfico para o indivíduo que sofre de diabetes. Isso ocorre porque as groselhas pretas têm um GI baixo, índice glicêmico, o que significa que elas liberam açúcar na corrente sanguínea em um ritmo lento e, portanto, ajuda no controle da diabetes. Alívio da insônia. Outro benefício importante da groselha é a capacidade de melhorar a qualidade do sono e proporcionar alívio da insônia. Se você enfrenta dificuldade em dormir, então, será uma boa ideia incluir groselhas negras na sua dieta. Alívio da constipação. A groselha é muito boa para o nosso estômago e desempenha um papel importante na manutenção do nosso sistema digestivo saudável. Este benefício da groselha é principalmente devido à presença de fibras dietéticas. A groselha é uma boa fonte de cálcio, magnésio, cobre e etc. A presença destes nutrientes vitais desempenha um papel importante para fortalecer os nossos ossos e dentes. Evita problemas circulatórios. O consumo regular e moderado de groselha negra diminui a dor e o inchaço em mulheres que sofrem de problemas circulatórios ligados a pílulas anticoncepcionais. Reduz os inchaços. Outro benefício importante da groselha é a sua capacidade de reduzir o inchaço nos pacientes que sofrem de doença arterial periférica. Outros benefícios Previne o envelhecimento precoce Trata hemorroidas Alivia sintomas de depressão Se você gostou, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui para ver muito mais. Até a próxima dica! Tchau! Tchau!